Andressa Urach, que foi internada às pressas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para uma cirurgia de emergência. De acordo com as primeiras informações disponíveis, a modelo digital influencer estava enfrentando fortes dores na região dos rins, possivelmente devido a pedras nos rins. Já já todos os detalhes pra você em primeira mão, notícias aqui também sobre nossa amada apresentadora Cris Flores e um luto de um todos nós sem chão ao saber. Você só saberá todos os detalhes se ficar até o final do vídeo, informações que chocam a todos, peço que valorize nosso trabalho, nos acompanhe diariamente, todos os dias trazemos notícias novas e exclusivas para você, obrigada. A apresentadora Cris Flores não pôde comparecer ao programa Fofocalizando na última quinta-feira, 14, devido a um problema de saúde. A ausência dela foi explicada ao vivo por Gabriel Cartolano, que a substituiu. Segundo Cartolano, Cris teve um mau jeito no ombro e estava em casa assistindo ao programa. Ele também informou que a apresentadora estava prevista para retornar ao programa na sexta-feira. No dia em que Cris Flores estava ausente, Fofocalizando foi apresentado por Gabriel Cartolano, com Tiago Pascoaloto e Flor Fernandes como comentaristas. O programa faz parte da programação vespertina do SBT. Cris Flores ganhou destaque nacional recentemente devido a entrevistas que conduziu, uma delas com Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, e outra com o jogador Antony, que enfrenta acusações de agressão por parte de ex-namoradas. A jornalista recebeu críticas pela maneira como conduziu a entrevista com Silvana, com alguns espectadores a considerando muito complacente com a mãe acusada de apropriar-se do dinheiro da filha. No entanto, em sua entrevista com Antony, Cris Flores adotou uma postura mais incisiva, mantendo seu estilo característico. De acordo com informações do Notícias da TV, o SBT estaria interessado em oferecer a Cris Flores um programa de entrevistas nas noites de domingo, dada sua habilidade como apresentadora e o apoio dos telespectadores para que ela tenha um programa próprio além do Fofocalizando. Fornecemos as informações atualizadas agora para você sobre a situação de Andressa Urach, que foi internada às pressas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para uma cirurgia de emergência. De acordo com as primeiras informações disponíveis, a modelo digital influencer estava enfrentando fortes dores na região dos rins, possivelmente devido a pedras nos rins. Andressa Urach passou por momentos delicados em sua vida no ano passado, incluindo uma internação em uma clínica psiquiátrica. Após essa fase, ela retomou sua carreira voltada para o público adulto, o que gerou críticas e controvérsias. A cirurgia de emergência foi realizada para tratar essa condição de saúde, e agora guardamos informações adicionais sobre seu estado de saúde e recuperação. Desejamos melhoras para Andressa Urach e acompanharemos a situação de perto para trazer atualizações assim que estiverem disponíveis. E agora trazemos uma notícia triste sobre uma grande perda para o Brasil, grandes perdas na verdade a aeronave que levava turistas para pescar no Rio Negro caiu na cidade de Barcelos, 14 pessoas morreram. Os corpos ainda vão passar por perícia no IML em Manaus. O avião que caiu neste sábado, 16, em Barcelos, no interior do Amazonas, deixou 14 mortos. Entre as vítimas, estão empresários de Goiás e de Minas Gerais, além de um médico do Distrito Federal, que viajavam para pescar no Rio Negro. O G1 teve acesso à lista de passageiros da empresa Manaus Aerotaxi e falou com familiares e amigos de algumas das vítimas. Acidente aéreo com 14 vítimas no Amazonas foi o com mais mortes no Brasil desde 2011. Avião que caiu nem estava carregado com itens de pesca esportiva, dizem moradores. A segurança pública do Amazonas informou que os corpos ainda vão passar por perícia no Instituto Médico Legal, IML, de Manaus. Meus sentimentos a todos os amigos e familiares, que Deus possa confortar o coração de cada um.